Olá leitores, tudo bom? Professor Pedro Rachid aqui para mais um vídeo. Vídeo de hoje, então, eu vou comentar aqui que a gente recebeu do Clube de Livros Caliamassa. Então, eu vou mostrar aqui rapidamente. Ele vem com a sobrecapa, né? Então, o Nicolai Gogol, o Capote e outras histórias. Então, a edição que vem do Clube de Livros é da editora 34. Então, tem a sobrecapa que está vindo, fica bem bonito. Vou mostrar aqui logo no começo, só para vocês conhecerem um pouco mais. Mas, lembrando já que tem as informações do Clube de Livros, a gente já está recebendo há um tempo já as edições do Clube de Livros Caliamassa, certo? Muito obrigado ao Clube, vocês estão sempre acompanhando. Por isso que o canal está crescendo, tem as métricas muito boas nesses últimos vídeos, nesse último tempo. Então, muito obrigado a vocês todos. Então, fica aqui assim, bonito na prateleira. E vem também o marca página e o cartão postal, certo? Esse aqui é o crono, peguei aqui mais dois, só vou mostrar aqui no início. O que já tem as resenhas, lembrando que vai ter vídeos, tanto na descrição, as outras informações do canal também, e aqui nos cards. O Expedição ao Inverno e a Invenção de Morel, também tem as sobrecapas aqui. Ficou bem bonito, certo? Basicamente é isso aqui. Então, o vídeo de hoje vai ser breves comentários. Então, como sempre, vou pedir aqui no começo para você curtir, compartilhar e se inscrever aqui no canal. Isso é muito importante. Lembrando que você tem os links de compra aqui na descrição, e quando você usa os links, chega no site, você pode comprar outras coisas também. Você usa o link, chega no site, compra outras coisas. Você está ajudando o canal. Tem o botão de membros, tem o botão de valeu também, que você pode ajudar aqui o canal. E vou pedir também que é muito importante para você participar aqui, comentar, gostou, não gostou, já ler esses livros, quer outras sugestões. Estou sempre lendo os comentários, para eu ter mais dados, para a gente conversando e melhorando aqui no canal. E quando você participa dos comentários, ativa o sininho, inscrição, ativa o sininho e faz os comentários. O que acontece? O YouTube entende que o vídeo é melhor, então ele espalha mais, então aumenta a chance de você receber os vídeos, certo? O aviso quando o canal postar vídeos, então isso é muito importante. E se você é novo por aqui e não conhece a maneira que eu gravo os vídeos, todo o canal está organizado, tem várias playlists de temas, autores. E quando é livro de teoria, eu tento trazer os dois lados, então fico com o vídeo para você explorar. Muito bem, então, indo para os comentários, como vocês viram, então, é da Editora 34, Clube de Livros, então. Ele é livros normalmente menores, menos de 300 páginas de várias áreas de conhecimento, de vários países. É normalmente livros bem conhecidos, é bem interessante, estou gostando dessa jornada da curadoria, né, do Clube de Livros. E a gente tem aqui da Editora 34, este aqui, um espaçamento muito bom, né, o espaçamento, página amarela que brilha menos. E essa edição aqui, eu acho que todas, dessa coleção leste aqui, tem, acho que no início ou no final, dependendo da edição, é informações sobre o tradutor, o autor, tem aqui um pós-fácil aqui, um pouco de teoria, que foi interessante, que complementa algumas informações, certo? Acho que basicamente é isso, de início. E é o que acontece, que eu fiz a leitura aqui, eu gostei bastante, principalmente o capote, que é a primeira história, exatamente. Aqui a gente tem quantas? Uma, duas, três, quatro, cinco. O capote, que tem mais ou menos 30 páginas, foi o que eu gostei mais, os outros eu gostei mais ou menos. Aqui, o nariz, é interessante, que é de comédia, e como eu já estou há bastante tempo lendo livros e gravando, e tendo algumas teorias, quando eu li esses daqui, claro que eu não sabia, eu não decorei, eu queria trazer, porque a gente tem a playlist de literatura russa, que é a mesma ideia da playlist de literatura brasileira. Eu estou tentando ler o máximo de livros, para comentar, olha, realmente esse livro é chato, é legal, alguma coisa assim, mais intuitiva, mais a minha opinião. E eu estou tentando ler os de teoria, para tentar juntar as duas coisas mais à frente. Então, quando eu li aqui, eu falei, eu acho, que pela maneira que ele escreveu, e me veio o mesmo sentimento quando eu fiz a leitura do Lovecraft, que eu achei esse, nossa, esse cara aqui, parece que ele começou a técnica. Quando eu li depois, eu fiquei contente, porque eu já consegui antecipar nesse sentido, que quando eu fui ler o pós-fácil da parte teórica, que realmente o Nicolai Gogol foi um dos primeiros a escrever esse estilo. Então, as histórias que estão aqui, que é mais um pouco de ironia, comédia, eu separei aqui alguns outros que já estão lidos, que não são todos que têm a resenha, mas a gente vai trazer em breve na playlist, que justamente tem essa reflexão, a mesma coisa do Lovecraft, nossa, porque os dois, eles iniciaram essas tendências ou maneiras de escrever, porque o Lovecraft, eu li, falou, ok, tudo isso aqui eu vi em filmes, então quando eu tinha visto outras resenhas, que, olha, esse filme, essa outra informação, esse quadrinho, tudo vem do Lovecraft, eu li, eu não gostei muito da história, eu gostei mais do Edgar Allan Poe, e eu senti essa mesma sensação ali de sentimento com os personagens. O Capote, que foi o primeiro que eu gostei, me lembrou muito, aqui, eu vou, separei aqui vários que eu tenho, me lembrou o Levítor Story, Quanto a Terra Precisa um Homem, as histórias que estão aqui, eu achei bem interessante, aí a velocidade, um pouco assim, de, como é que eu vou dizer, não é ironia, é um pouco de comédia, tem algumas coisas, tem uma parte de comédia, assim, o Eterno Marido, acho que o Eterno Marido eu fiz a resenha já, a morte do Ivan Elite também, mas eu vou mostrar todos aqui, que eu separei, então, tem algumas, umas duas cenas desses dois aqui, Noites Brancas, Eterno Marido, que me pareceu o mesmo tom de voz, e se eu não errei aqui a sequência, esses dois aqui foram escritos depois, porque me parece que todos esses clássicos principais, todo mundo leu todos, por exemplo, este cara aqui, esse Alexandre Puschnik, não sei se é essa a pronúncia, a Dama de Espadas e a Filha do Capitão, que eu já tinha mostrado, não sei se eu fiz uma resenha sobre eles, provavelmente vai estar aqui, então, como eu coloquei a playlist aqui no card e na descrição, você vai poder consultar quais que já tem, me parece que este aqui é antigo também, eu tenho mais livros, então, voltando, eu tenho mais livros que eu ainda não mostrei, que em breve eu vou ler, provavelmente eu mostrei na playlist de compras e recebidos, né? E tem um outro aqui, que é... Eu tenho todos aqui que são da Principio, né? A Mordem Violente, esse aqui eu tenho a resenha, eu não gostei muito... Ah, esqueci de mostrar aqui o último que eu separei, o Memórias do Subsolo, eu acho que esse aqui eu agrupei também com o Damas da Noite, certo? E esse aqui eu gostei muito, esse aqui é como se fosse um conto de fadas, certo? Muito interessante, vai vir ensinar uma playlist, eu quero ver se eu faço um vídeo só sobre contos de fada, já faz um tempo que eu estou lendo e vou conseguir trazer. Então, o capote, vem todas as informações que são parecidas ali, porque é o quê? A pessoa vai lá e compra um casaco, então a maneira que ele construiu é muito boa, muito divertida, você se importa com os personagens, tem uma reflexão, eu gosto muito de reflexões sobre a condição humana, então voltando sobre a condição humana, sobre moral, valores, princípios também, justamente por isso que eu estou tentando ler os livros de contos de fadas ou fábulas, para tratar dessa informação, para a gente falar, ó, a criança, aí o adulto, onde vai melhorar, e aí quase um monte de livros, de várias áreas, né, e literatura brasileira, enfim, tem essas reflexões, tem o Crime e Castigo, que seria um, pensando nessa playlist aqui também, Sério dos Russos, ok? Também lembrou essa informação. Então, partindo mais para o final, assim, as conclusões, eu só gostei do primeiro. Os outros, eu li, achei interessante, mas não me diverti muito, eu continuei, assim, não deu vontade de desistir, foi agradável a leitura, só que, talvez, sim, eu li, estou apresentando para vocês, são histórias interessantes, por exemplo, o Nariz tem algumas partes bem interessantes, os outros três, eu não lembro muito bem, tanto que o Ney me guardou na memória, mas, basicamente, foi isso. Então, foi uma média de diversão, são histórias mais curtas, né, que são quase como contos, 30 páginas, é, 30 páginas, 40, 50, não, muito mais do que isso. Quando eu li aqui o Pós-Fácio, do Paulo Bezerra, ele estava comentando isso, e aí, os itens, tanto que eu gostei nesse sentido, falei, nossa, os itens que eu já marquei aqui no meu, então, os itens que eu já marquei no meu fichamento aqui, a característica do personagem, essa cena, são as mesmas cenas que o teórico, que se debruçou sobre a obra, vai fazer um trabalho, uma pesquisa, achou importante, então, eu já estou com um olhar, digamos assim, bem treinado do que é necessário que os autores de teoria estão analisando, e eu acho que eu vou ficar, me deu mais confiança, ok, o meu projeto, quando eu trazer uma aula teórica, tentando trazer esquerda e direita, ou mais linhas de pensamento, enfim, essa proposta do canal, esse mapeamento, vai ser, vai recompensar para mim, para vocês aqui, essa ideia. Então, acho que, no geral, é isso, normalmente a editora 34 tem o papel muito bom, edições muito boas, eu tenho mais alguns livros dele, tanto que, então, o meu outro aqui, o Memórias do Subsolo, também, da editora 34. Então, deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu quero comentar, que realmente eu vi que não ia ficar muito longo, sim, dá para a gente fazer umas rápidas leituras aqui do pós-fácil, então, por exemplo, na 210, O Fantástico, ao que o autor recorre, está mais ligado aos aspectos grotescos e cômicos da vida, combinando-se em sua obra com elementos folclóricos, o humor e a sabedoria popular. Perfeito, é exatamente isso que eu senti, ele listou aqui todos, e aí depois temos mais, ele fala, então, na 210, 211, 212, ele fala sobre o Fantástico, como que se apresenta, o Fantástico, sobretudo, no romantismo, o romantismo parece que tem muitas explicações teóricas, pessoas a favor e contra, está inserido em uma discussão ampla, eu vi alguma palestra recentemente, eu falei, nossa, é maior a discussão do que eu tinha pensado, então, não vou me alongar aqui, e mais à frente eu tenho que trazer mais dados para vocês também, assim, então aqui ele traz mais itens teóricos, ele faz construções sobre o mítico, e o mito é um evento de tempo sagrado, de tempo absoluto, inquestionável, nele se crer sem qualquer hesitação, ok, exatamente, por exemplo, o nariz, a pessoa, então, ela perde o nariz, ela está andando e conversando com as pessoas, e naturalmente, é perder o nariz, como você perde um chapéu, um relógio, e aí é justamente a graça, por isso que eu achei interessante, e se você fica precisando de ser, não, não tem como isso acontecer, aí acaba toda a graça da história, né, sim, um próximo comentário aqui, na 213, na 214, ele fez alguns comentários, que não vou dizer que eu não concordo, mas ele fez uma discussão teórica, que eu não visualizei, mas enfim, eu não gastei tanto tempo, como ele aqui, mas eu olhei e falei, ué, eu acho que isso aqui não aparece tanto, ah, sim, por causa da última história, que essa vi, é sobre uma bruxa, e aí eu achei, meio estranho assim a história, faltou algum pedaço, foi mais ou menos a mesma sensação, da parte central, uns 30, 40% do crime e castigo, também que eu li, falei, ué, não entendi o que está acontecendo aqui, eu já trabalhei isso nas resenhas, está meio espalhado, vou tentar agrupar todos esses insights, numa aula teórica mais à frente, ou um vídeo longo, né, eu vou mostrar vários livros, e aí eu faço todos os comentários, muito bem, vi aqui, então na 216, nosso último comentário, muito interessante, ele está tratando justamente do conto Nariz, e tem essa parte da burocracia, da ideologia, como funciona, e aí me lembrou, as discussões que a gente pode ter, certo, onde está aqui, nos dois, do Ivan Elite, certo, e o maior do subsolo, conversa bastante, se você quiser resgatar esses dois, enfim, resgatar esses dois, para fazer essa discussão, de como que era a Rússia, por causa da burocracia, a parte política, enfim, aí você tem várias direções, para explorar, mas acho que é isso, valeu a pena a leitura, foi bem divertido, tem essas características, a favor e contra, fiz os comentários, espero que tenha sido suficiente, para a sua reflexão, e você escolher, em que momento, que você vai ler a obra, lembrando também, que tem aqui, o Clube de Livros, dá uma olhada lá, fica um vídeo para você conhecer, é bem interessante, então, se chegou até aqui, muito obrigado, esqueça de curtir, compartilhar, inscrever aqui no canal, isso é muito importante, lembrando sempre, tem os links de compra, aqui na descrição, botão de membros, o botão de valeu, então é isso, muito obrigado, e até o próximo vídeo. E aí, Obrigado.